Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021 é... Amados, carta do caixão. Segunda-feira é pra gente já iniciar a semana deixando o passado lá pra trás, o que não te faz mais bem, o que você não precisa carregar mais no seu futuro. É aquele momento de a gente aceitar que, por muitas vezes, o velho tem que ser ficado pra trás, pro novo começar a ganhar corpo na nossa vida. Então, trabalha aí o desapego já nesse início de semana aí, já venha começando a semana com essa energia do desapego. Então, bora trabalhar, bora focar no nosso presente barra futuro, que é o que importa, e deixa o passado lá quietinho, que é onde ele tem que ficar. Uma segunda-feira abençoada pra todos, um beijo enorme, op tchau! Tchau!